Oi, tudo bem? Vídeo de hoje para informá-los que esse será o último vídeo aqui nessa cozinha. Em uma, duas semanas a gente está mudando para casa que a gente está reformando. Se você não sabe do que eu estou falando, dá uma entradinha lá no meu Instagram que eu estou deixando tudo em destaques desde o início e como está ficando até o final. Depois disso, claro que eu vou fazer um vídeo, vou deixar aqui também no YouTube aonde a gente morava nesse apartamento pequenininho e aonde a gente está indo agora, todos os processos, todos os passos. E eu amo cozinhar, vou continuar cozinhando, porém nessa loucura, nessa correria que está. É por isso que está diminuindo a quantidade de vídeos. Eu vou começar agora a parte culinária na faculdade que eu estou fazendo, no college que eu estou fazendo aqui nos Estados Unidos. E eu quero ver se eu consigo deixar todos os vídeos, gravar os processos. Eu vou começar agora nesse semestre pães. Então, eu espero conseguir filmar tudo e poder passar para vocês e mostrar tudo que eu estou aprendendo. Então, vamos ficar um pouquinho menos nessa quantidade de receitas. Já tenho um monte de receitas aqui para vocês. Tem uma lista gigantesca de mais receitas que eu quero passar. Porém, por enquanto, que vocês vão acompanhar aqui, vai ser essa mudança de casa, a reforma, as casas que a gente está fazendo lá na outra cidade. Também um pouco mais dessa parte da gastronomia na faculdade que eu estou fazendo. E logo, logo eu volto com mais receitas para vocês. Espero que vocês continuem me acompanhando aqui. Curta, compartilhe, dá uma olhadinha lá no Instagram. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijo!